Oi, aqui é a Gabi e o prazer é meu. Se você não me conhece ainda, fica mais um pouquinho comigo nesse vídeo. Dentre as pessoas que me conhecem, muitas sabem do meu novo momento e outras não. Muitas conhecem a minha história e outras me conhecem mais recentemente. Desde pequena eu tenho um sonho e eu sempre achei que esse era um sonho um pouco incomum. Não é algo tão objetivo quanto ser dançarina, atriz, cantora. Mas o meu verdadeiro sonho sempre foi ser e agir de acordo com o meu verdadeiro e próprio sonho. Sonhar o impensável e assim também inspirar várias pessoas a fazerem o mesmo. Hoje eu me sinto uma mulher forte, segura e eu sei que eu não estou sozinha. E é assim que eu vou dar início ao meu novo momento, com vocês. Amanhã eu volto pra falar um pouco mais e pra contar o que você pode esperar para os próximos capítulos da minha história. Oi, aqui é a Gabi e o prazer é meu. Você sabia que homens e mulheres abrem empresas no Brasil com a mesma velocidade? Acontece que por mais que as mulheres representem um grande número nos novos empreendedores do país, entre as companhias de alto rendimento, apenas 30% são lideradas por mulheres. Fatores que contribuem para esse panorama estão ligados a aspectos culturais e atributos que fazem uma empreendedora ser uma empreendedora de alta performance. Eu, Gabi, como empresária e artista na área, hoje decido cada movimento. Cada passo, cada palavra. Agora eu vou dar um próximo passo na minha carreira. A música entra na minha vida e esse momento precisa ser nosso. Amanhã eu vou lançar a primeira de uma série de experiências ligadas nesse projeto e que vocês vão amar de paixão. E eu provavelmente não poderia estar fazendo tudo isso, não dessa forma e não agora, se eu não fosse empresária das minhas próprias ideias. É assim que eu vou começar a contar a minha história e vocês vão fazer parte disso. Oi, aqui é a Gabi e o prazer é meu. Gente, chegou a hora. Agora mesmo eu vou revelar pra vocês a primeira experiência que envolve o lançamento da minha primeira música. Já imaginou fazer parte do dance video oficial do meu single de estreia? Um vídeo profissional com câmeras de videoclipe, iluminação, coreografia única e oficial, lançamento junto com a música e o videoclipe em todas as plataformas digitais. Além do mais, você vai estar apoiando uma mulher, uma nova artista com um posicionamento de poder que também é de vocês. Essa é uma oportunidade bastante especial e com vagas bem limitadas. Então, se curtiu, quer mais informações e saber se ainda dá pra participar desse projeto, nos chama, deixe seu contato que a gente tá criando uma lista VIP com os interessados e interessadas. Eu quero que você seja uma das primeiras pessoas a escutar o meu som e a dançar comigo nesse dance video. Oi, aqui é a Gabi e, você já sabe, o prazer é todo meu. Gente, vocês viram na semana passada que eu postei essas três partes contando um pouquinho do meu projeto e, sobretudo, da primeira experiência que eu quero lançar pra vocês, pra estar com vocês do meu projeto aí, do lançamento das minhas novas músicas. Das minhas músicas de estreia aí, esse meu novo projeto entrando pra além da dança, também com a música. A música, as músicas que eu tô preparando pra vocês, que já estão prontas, elas dizem o que a gente gosta de dançar, o que a gente gosta de falar, enfim. A minha ansiedade pra mostrar pra vocês, tudo isso é enorme e eu mal posso esperar pra compartilhar essa primeira experiência com vocês. O que é a primeira experiência, quem prestou atenção nos vídeos aí, é a participação de vocês comigo no nosso primeiro dance video oficial. O dance video da minha música de estreia, que vai ser lançado tudo junto. A música, o clipe oficial e o dance video, que promete muito. Atenção, porque hoje, segunda-feira, é o dia que vocês vão começar a se inscrever. E pelo visto, pelo número de comentários, pelas pessoas que estão me chamando, vai bombar, vai lotar. Se é que já não tá lotando hoje mesmo, segunda-feira, viu? Porque a galera tá curtindo, tá querendo apoiar essa ideia, tá querendo compartilhar tudo isso comigo, entre a gente. Então, pra se inscrever, hoje, segunda-feira, chega lá no meu Instagram, você vai ver que na bio tem um link com um formulário rápido pra você colocar seus dados. E aí sim, a gente te manda um e-mail explicando tudo como vai funcionar esse final de semana. Vai ser um final de semana, ok? Ainda em agosto, dois dias, que você vai saber detalhes dessa experiência, que começa com um curso, tá? Um curso de video dance. E depois, no domingo, a gente vai fazer, finalmente, o nosso filme, o nosso vídeo, o nosso dance video da minha primeira música. Eu quero que você esteja comigo nisso, mas você vai ter que correr, porque as vagas já devem estar acabando, ok? Então, te encontro agora lá no Instagram, pra gente continuar esse papo. E você preencher o formulário e eu te encontrar por e-mail e depois, no nosso dance video. Tchau, tchau.